HB20 Platinum 2022, versão topada, com rodas de liga leve, câmbio automático, 6 velocidades. A partida desse carro é no botão, na presença da chave. São 475 litros de porta-mala, já é o motor do moderno TGDI, é o motor turbo, esse carro tem mais de 120 cavalos e o motor econômico. Os passageiros que vão no banco de trás aqui, tem um amplo espaço. O interior dele é com acabamento todo diferente, em duas cores, é a versão Platinum. Partida do carro aqui no botão, chave com sensor de presença, multimídia original Hyundai sacana aqui para fora do painel, câmera de ré. direção elétrica com comandos no rolante, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos, ajuste de altura do banco do motorista. É muito completo. O modelo de roda é todo diferente, essa versão Platinum, ela sai toda diferente das demais, hein? Carro 2022, câmbio automático, motor turbo e vamos vender por apenas R$ 83.900,00. Recebemos o seu carro usado na troca e financiamos a diferença, chama aí pelo WhatsApp.